Fala galerinha! Beleza? Espero que sim. Hoje vou contar a história de um craque muito polêmico, que chegou a ser cortado da seleção brasileira por indisciplina. Tô falando dele, do mito, de Renato Gaúcho, fiquem com o vídeo. Renato Portaluppi, também conhecido como Renato Gaúcho, é um treinador e ex-futebolista brasileiro, que atuava como ponta direita. É considerado um dos maiores pontas mundiais dos anos 80, em início dos anos 90, sendo também cunhado pela imprensa como o Rei do Rio, em referência ao seu sucesso atuando por times cariocas, além de ser amplamente considerado o maior jogador da história do Grêmio, tendo sido campeão da América e do Mundo pelo tricolor gaúcho. Renato começou a sua carreira no esportivo, onde vivia atrás de um senhor chamado Antônio Costa para conseguir um lugar no time da cidade de Bento Gonçalves, onde morou durante toda a sua infância e juventude. Mais tarde, foi contratado pelo Grêmio, clube que o projetou para o Brasil e para o mundo, após as conquistas da Taça Libertadores da América e do Mundial Interclubes, ambos em 1983. Na decisão do Intercontinental, em Tóquio, Renato fez os dois gols da vitória gremista por 2 a 1 sobre o Hamburgo, da Alemanha. O atacante foi escolhido o melhor jogador da final, recebendo como prêmio um carro Toyota. Depois do Intercontinental, Renato levou o Grêmio ao bicampeonato gaúcho em 1985 e 1986. Após uma excelente campanha nas eliminatórias, foi convocado para a Copa do Mundo FIFA de 1986, mas durante os preparativos para a competição foi cortado pelo técnico Tele Santana, por indisciplina, e acabou de fora do grupo que viajou até o México. Em 1987, Renato acertou sua ida para o Flamengo, onde veio a formar uma grande dupla de ataque com Bebeto. Renato ganhou a simpatia da torcida rubro-negra após marcar contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, o gol que garantiu a classificação para a final da Copa União, campeonato brasileiro da primeira divisão, contra o Internacional. Renato foi eleito o melhor jogador do Brasileirão de 1987, recebendo a bola de ouro. Trocou o Rio de Janeiro pela Itália em meados de 1988, onde foi jogar pela Roma. Retornou ao rubro-negro já no ano seguinte. Atuando ao lado de Bobô e Gaúcho, Renato sagrou-se campeão da Copa do Brasil de 1990. Também em 1990 foi convocado para ir à Copa do Mundo da Itália. No entanto, na seleção de Sebastião Lazzaroni, Renato foi reserva de Careca e Miller. Entrou contra a Argentina, nas oitavas de final, mas o Brasil não conseguiu reverter o placar adverso de 1 a 0 e acabou eliminado. Como treinador Renato passou por diversos clubes. Renato iniciou a carreira de treinador no Madureira. Ficou neste clube por dois anos, ganhando experiência na nova função. Renato voltou para o Fluminense em 2002, mas agora como treinador sua passagem não foi muito brilhante. Foi demitido. Em 2005 o Vasco da Gama, clube que Renato nunca chegar a vestir a camisa como jogador, contratou como técnico. No Vasco, Renato conseguiu, definitivamente, solidificar sua carreira como treinador. Conseguiu levar sua equipe ao vice-campeonato da Copa do Brasil de 2006 e ao sexto lugar do Brasileirão do mesmo ano, sendo eleito o segundo melhor técnico do Brasil, pela votação da CBF. Depois de não conseguir levar o Vasco às finais do estadual de 2007, foi demitido e acabou regressando ao Fluminense. Na nova passagem pelo tricolor carioca, chegou novamente às finais da Copa do Brasil. Após o empate no primeiro jogo por 1-1, realizado no Maracanã, o Fluminense foi até Santa Catarina e derrotou o Figueirense por 1-0. Com isso, a Copa do Brasil de 2007 tornou seu primeiro título na carreira de Renato como treinador. Com a conquista da Copa do Brasil, o Fluminense garantiu uma vaga para a Copa Libertadores da América de 2008, a primeira oportunidade de Renato disputar esta competição como treinador. Nessa competição, o Fluminense conseguiu uma classificação contra o São Paulo de Muricy Ramalho, vencendo por 3-1 a equipe paulista e levando o Fluminense a uma inédita semifinal da Libertadores, com um gol do atacante Washington nos acréscimos do segundo tempo, de cabeça, em jogada treinada à exaustão pela equipe. Já nas semifinais, o Fluminense eliminou o poderoso Boca Juniors, empate por 2-2, em La Bombonera, e vitória por 3-1, no Maracanã, classificando o Tricolor para a inédita final, e escrevendo seu nome na história do clube. Na decisão, foi derrotado pela LDU Quito do Equador, no primeiro jogo, em Quito, por 4-2. Para o jogo de volta, Renato deu declarações provocativas, convocando o torcedor Tricolor ao Maracanã e dizendo que, com a vitória, seu time iria brincar no brasileiro. De fato, o Fluminense reagiu e chegou ao empate, no placar agregado, por 5-5, porém perdeu o título nos pênaltis graças às defesas do goleiro equatoriano José Francisco Civalos. Pós a derrota do Fluminense para o Ipatinga em Minas Gerais, ambos nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, foi demitido na chegada da delegação ao Rio de Janeiro, ainda no Aeroporto Santos do Monte na madrugada de 11 de agosto de 2008. Em setembro do mesmo ano, acertou o seu retorno ao Vasco da Gama. Sua campanha não foi boa e o Vasco acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 13 de dezembro de 2009, foi anunciado como novo treinador do Bahia para a temporada de 2010. Por lá, estava fazendo uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro Série B de 2010, tendo deixado o Bahia em sexto lugar. Ficou até 10 de agosto de 2010, quando o Grêmio contratou para suceder Silas. Segundo seu empresário, a diretoria e os jogadores do Bahia ficaram chateados e tristes com a saída, mas agradeceram muito sua participação e se conformaram após dois anos parado. Em 1 de julho de 2013, Renato acertou o seu retorno ao Grêmio. Mesmo levando a equipe ao vice-campeonato brasileiro de 2013, não teve o seu contrato renovado. Em 18 de setembro de 2016, acertou o seu retorno ao Grêmio, sendo sua terceira passagem pelo Clube Gaúcho. Em 7 de dezembro de 2016, foi pentacampeão da Copa do Brasil com o Grêmio após vencer o Atlético Mineiro por 3-1 no primeiro jogo, e no segundo empatar em 1-1. Na ocasião, ficou marcado como o treinador que conseguiu dar fim ao jejum de 15 anos sem títulos de expressão nacional do Grêmio. Antes daquela edição da Copa do Brasil, o último título do Clube Porto Alegrense havia sido o Campeonato Gaúcho de 2010. Renato como técnico teve ótimas estatísticas. No Madureira foram 16 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. No Fluminense foram 202 jogos, 87 vitórias, 52 empates e 63 derrotas. Contando todas as suas passagens. No Vasco foram 138 jogos, 61 vitórias, 39 empates e 38 derrotas. No Bahia foram 40 jogos, 24 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. No Atlético Paranaense foram 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. No Grêmio, atual técnico, são 122 jogos, 58 vitórias, 36 empates e 28 derrotas. Títulos individuais como jogador Grêmio. Copa Libertadores da América, 1983. Mundial Interclubes, 1983. Campeonato Gaúcho, 1985-1986. Flamengo. Copa União, 1987, Módulo Verde. Taça Guanabara, 1988. Copa do Brasil, 1990. Cruzeiro. Supercopa Libertadores, 1992. Campeonato Mineiro, 1992. Fluminense. Campeonato Carioca, 1995. Seleção Brasileira. Copa América, 1989. Como técnico, Fluminense. Copa do Brasil, 2007. Grêmio. Copa do Brasil, 2016. Taça Piratini, 2011. É isso aí galera, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu salve no comentário. Os 10 primeiros a comentarem ganham seu link na descrição do meu próximo vídeo. Tamo junto, não esquece o like, valeu.